O sistema prisional em todas as suas complexidades, com notícias atualizadas de o que acontece dentro e fora dos muros. Com apresentação e comentários do policial penal escritor Marcos Souza, este é o Polícia Penal News. Um bate-papo rápido sobre segurança, saúde, direitos e, claro, o cotidiano das atividades dos servidores nas penitenciárias. Um de formação e opinião de qualidade que valoriza o cumprimento da lei e a luta por melhores condições de trabalho. Quer se manter bem informado? Vem comigo! O Polícia Penal News já está começando. Hoje no PP News, PEC da Polícia Penal, fim do confisco das aposentadorias e luta contra a reforma administrativa do governo Dória, em pauta na Alesp. Preso ataca policial penal com espeto de ferro em Presidente Bernardes. Após cinco agressões contra policiais penais em dois meses, se fuspeste a penitenciária de Presidente Bernardes. Policiais penais apreendem drogas, celulares e outros ilícitos em unidades da região oeste. Campanha Você Não Está Só. Uma campanha do Cifus PESP para a prevenção do suicídio. PEC da Polícia Penal, fim do confisco das aposentadorias e a luta contra a reforma administrativa do governo Dória, em pauta na Alesp. Com o objetivo de pedir celeridade à tramitação da proposta de emenda constitucional da Polícia Penal, além da continuidade à luta contra o confisco das aposentadorias dos servidores e o projeto de lei cumprimentar 26 de 2021, considerado uma mini-reforma administrativa do governo Dória, Presidente do Cifus PESP Fábio Jabá, o secretário-geral Gilberto Antônio da Silva e o diretor de base J. Alves estiveram nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para aproveitar o retorno presencial das atividades dos parlamentares na casa, que ainda foi tímido após o feriado, os sindicalistas visitaram gabinetes e conversaram com alguns deputados estaduais. Entre eles, o líder do governo Nalesp, Vinícius Camarinha, do PSB, com quem ficou agendada uma reunião para a próxima semana. Atualmente, a PEC da Polícia Penal aguarda aval do Colégio de Líderes e do presidente da Assembleia, deputado Carlão Pignatário, do PSDB, para ser colocado em pauta na ordem do dia de votação no plenário. Todas as comissões internas já aprovaram a matéria e a expectativa é que ela conte com o apoio da base do governo e da oposição. O presidente Cifus Pesso explicou que, como a proposta já conta com a aval quase unânime da LESP, é preciso agora que a categoria se faça presente para pressionar os deputados a acelerarem sua tramitação e ratificá-la. A seguir, ainda precisa ser elaborada uma lei complementar, uma lei orgânica e o Estatuto da Polícia Penal, que, por enquanto, serão discutidos no grupo de trabalho em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária. Na visita, os diretores do Cifus Pesso também estiveram com o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, que, além de ser autor de um dos textos da mudança constitucional que trata da regulamentação da Polícia Penal, o outro é o delegado Lindo, PP, também elaborou o projeto de decreto legislativo 22-2020 que suspende o confisco das aposentadorias dos servidores públicos paulistas. Desde setembro do ano passado, um decreto do governador João Dória, do PSDB, determinou que fossem feitos descontos que variam entre 12% e 16% dos proventos dos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. O PDL-22 suspende os efeitos dessa cobrança, mas precisa ser analisado pelas comissões antes de ser votado, já que, em dezembro, uma manobra do governo impediu seu avanço para o plenário. Guerreiros e guerreiras estão autosanais, estamos aqui em Janazzi, iniciando nosso trabalho aqui na LESP hoje, em prol da TEC da Polícia Penal, em prol da PDL-22, o desconto dos aposentados, para acessar o desconto, e também, vamos falar com o deputado aqui também, sobre a PL-26. Primeiro, é um prazer enorme receber vocês mais uma vez aqui na Sembra Legislativa, vocês que estão sempre peregrinando, conversando com os deputados, para que haja mais investimento nos servidores do sistema prisional e acompanhando todas as pautas importantes para o funcionalismo público. Jabá, olha, em relação primeiro às PECs, as PECs estão tramitando e é importante a gente fortalecer a pressão política, porque não é mais uma questão legislativa, nem jurídica e nem técnica. As condições todas estão dadas para aprovação da Polícia Penal. Isso aqui é tranquilo, a questão agora é pressão política em cima do governo, e nós vamos fazer isso agora, que a Assembleia Legislativa voltou a funcionar presencialmente no plenário, então isso facilita a nossa luta. As outras pautas que você citou, o PLC-26 é um projeto nefasto, que vai atacar vários benefícios e direitos nos servidores estaduais. É como a PEC-32, que está tramitando em Brasília também, que é tão perversa quanto. O PLC-26 não entrou ainda em votação, ele está ainda em tramitação, nós apresentamos muitas emendas, desmontando praticamente as maldades do PLC-26, mas não entrou em votação. Então nós estamos num processo de mobilização, e se entrar nós vamos obstruir no plenário, e com a pressão logicamente dos sindicatos, dos servidores organizados. Então o PDL-22, que é um projeto importante, que é o projeto de decreto legislativo, que acaba com o confisco dos aposentados e pensionistas, na verdade ele já tinha sido aprovado pelas comissões, entrou em plenário para votação no ano passado, mas o governo apresentou uma emenda de plenário. E aí ele teve que votar, ele não, na verdade a emenda tem que ser votada para destravar o projeto. E ela já passou na primeira comissão, está na segunda de administração pública, depois vai para a terceira. Então a PDL-22, que é a nossa luta principal aqui contra o confisco, o assalto às aposentadorias e pensões, ele já está na segunda comissão, ele já foi aprovado na comissão de constituição e justiça, na verdade não o PDL em si, o PDL já foi aprovado nas comissões, mas é a emenda de plenário, aquela emenda que sabotou a votação, acho que no dia 20 de dezembro. Então o PDL fica paralisado esperando que a emenda seja liberada. E essa emenda vai ser votada agora nos próximos dias na comissão de administração pública, e seguida na comissão de finanças, daí o PDL fica liberado para a votação. Então é muito importante que os servidores acompanhem essa luta e pressionem os deputados, quando se pela internet, pelas redes sociais, para que eles votem a favor do nosso PDL-22, porque o que está acontecendo é grave, esse confisco dos aposentados e pensionistas, ele não prejudica só os aposentados e pensionistas, mas vai prejudicar também os futuros aposentados e pensionistas. Todos os servidores da ativa em algum momento vão se aposentar, e quando forem aposentados serão vítimas também desse confisco. Ainda durante a visita, Fábio Jabá destacou que os servidores penitenciários precisam estar ao lado do Cifus PESP para lutar contra o Projeto de Lei Complementar 26 de 2021, enviado pelo Palácio dos Bandeirãs à Alesp e que tramita em caráter de urgência. O texto promove uma espécie de mini-reforma administrativa no Estado, reformulando o Estatuto do Servidor Público e ameaçando benefícios como abono de permanência, condicionado à autorização do Poder Executivo e também o fim da chamada falta abonada, que atualmente é largamente utilizada pelos trabalhadores do sistema prisional para flexibilizar o período entre plantões e folgas. Usando um espeto feito com um cano e um prego afiado na ponta, um detento atacou um policial penal na manhã do dia 7 de setembro na penitenciária de Presidente Bernardes. A agressão aconteceu quando o servidor fazia o procedimento de retirada das algebras dos detentos de uma cela do pavilhão disciplinar. O golpe desferido pelo sentenciado acertou o peito do policial penal, causando-lhe ferimento superficial, além de ter-lhe rasgado a camiseta. A marca deixada no corpo do servidor mostra que uma tragédia poderia ter acontecido. A penitenciária de Presidente Bernardes tem a capacidade de 1.247 sentenciados, mas abriga atualmente uma população de 1.940. Este foi o quinto caso de atentado contra trabalhadores da unidade nos últimos dois meses. Diretores do Cifus PESP estiveram, dia 8, na penitenciária de Presidente Bernardes, um dia após a quinta agressão de servidor ocorrida na unidade, para conversar com os servidores e a diretoria. Na ocasião, o diretor de saúde do Cifus PESP, Apolinário Vieira, ouviu dos servidores diversas denúncias sobre as condições de trabalho na unidade, que serão apuradas para que a diretoria da penitenciária, a coordenadoria da região oeste e a Secretaria de Administração Penitenciária, possam fazer cessar definitivamente os casos de agressão em Bernardes. O início de setembro foi marcado por inúmeros flagrantes com visitas e em correspondência enviados a detentos de Lavínia, Mirandópolis, Presidente Bernardes e São José do Rio Preto. Policiais penais de unidades prisionais da região oeste do estado de São Paulo fizeram inúmeras apreensões de drogas, celulares e outros objetos ilícitos no início do mês de setembro. Na penitenciária de Presidente Bernardes, onde nos últimos dois meses aconteceram cinco agressões contra servidores, dois celulares foram interceptados dentro de pote de maionese enviados a um setenciado no dia 2. No dia 4, na mesma unidade, uma mulher que faria visita a um detento tentou esconder dois papéis da droga sintética K4 no próprio corpo e foi flagrada pelo escâner corporal. Igual destino, teve outra familiar de preso que no domingo, dia 5, costurou uma placa de aparelho telefônico na roupa e tentou entrar na penitenciária sem sucesso. Ambas foram suspensas do rol de visita. Além disso, a diretoria abriu procedimento interno para apurar a participação dos detentos no crime. Já na penitenciária 1, de Lavínia, uma visita foi impedida de entrar no estabelecimento penal no último domingo após ser flagrada com 15 papéis da droga K4 escondidas e um invólucro que estava em suas roupas, descobertos a partir de uma revista feita por uma policial penal. O entorpecente foi apreendido e encaminhado junto da mulher ao distrito policial de Andradina, onde foi lavrado boletim de ocorrência sobre o caso. Mas droga K4 foi apreendida na penitenciária 1, de Mirandópolis. Desta vez, em encomendas enviadas a um sentenciado na última sexta-feira, dia 3. Apenas dois dias antes, uma porção de substância análoga à maconha foi interceptada dentro de pacotes de fumo que estavam na correspondência destinada a outro preso. Ambos os detentos foram encaminhados ao pavilhão disciplinar e os responsáveis pelo SEDEX suspensos do rol de visita. No centro de detenção provisória de São José do Rio Preto, também encontraram mais droga K4, entorpecente que tem se tornado endêmico no sistema prisional paulista. Pelo menos, 20 folhas estavam enroladas dentro de uma embalagem de desodorante Rolom, enviado por correio para um preso no dia 3 de setembro. No dia 1º deste mês, uma placa de celular foi apreendida e escondida dentro de uma embalagem de sabão líquido. Nos dois casos de Rio Preto, os remetentes do material ilícito foram suspensos do rol de visita por dois anos. Procedimentos internos também foram instaurados para identificar se houve colaboração por parte dos detentos. Neste mês de setembro, o Cifros Pesco lança a campanha de prevenção ao suicídio Você Não Está Só. Uma série de textos, vídeos e reflexões sobre o suicídio e como tentar preveni-lo. Acompanhe em nosso site e nas nossas redes sociais. Confira agora o vídeo de abertura da campanha que já está em todas as redes sociais do sindicato. Não se esqueça. Você não está só. Setembro Amarelo. Juntos pela vida. Estamos indo embora, hein? Mas na semana que vem o programa Polícia Penal News estará de volta trazendo as principais notícias do dia a dia do sistema prisional de São Paulo e do Brasil. Quer saber mais notícias sobre o sistema prisional? Acesse cifrospespe.org.br ou entre nas nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Abraços e boa semana.